Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aquele que venceu e Ele está vivo, Ele nos salvou, Ele deu sua vida por cada um de nós na cruz do Calvário Para perdoar os nossos pecados, para nos restabelecer todas as nossas atitudes, para nos revelar e sermos pessoas novas Outras pessoas mediante a presença do nosso Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo O sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira o teu pecado, Jesus morreu por você Mas antes eu quero me apresentar, antes de começarmos este vídeo, hoje nós vamos falar do Apocalipse 7 Quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlitz, que te traz uma palavra Palavra que muitas pessoas dizem que é difícil entender, compreender, mas se o Apocalipse é um livro revelado Então não é difícil entender não, existem símbolos, muitas coisas Mas Deus Ele nos inspira e o Espírito Santo de Deus nos revela o que precisamos saber, o que precisamos Tudo que vai acontecer, o Senhor nos revela, Ele não nos pega de surpresa, Deus não pega a gente de surpresa Ele nos avisa, Ele fala o que vai acontecer, o que é para a gente fazer Às vezes nós somos despreparados, não ligamos muito, mas o livro é o livro da revelação É escrito propriamente para as pessoas que são cristãos, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Que aceitam o poder de Deus na sua vida, a salvação de Deus Que reconhecem o poderio de Deus em nossas vidas, o adoram, glorificam, estão na presença de Deus Este livro é para estas pessoas, quem não faz isso será enganado pelo inimigo de Deus, com certeza Mas o livro da revelação é para você meu amado irmão, para você minha amada irmã, para você família brasileira Que aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida É para você, é o livro da revelação, não precisa ter medo, não precisa temer, não é o livro de bênçãos para nossas vidas É um livro do Apocalipse, fizemos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e agora vamos dar uma pincelada Porque é muito rico esse livro, o livro do Apocalipse é um livro muito rico É um livro que dá a revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João que passou para todos nós Para ficarmos espertos, entendermos o objetivo de Deus nas nossas vidas E nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ler o livro do Apocalipse São os nossos tempos, é o nosso futuro, é tudo que vai acontecer daqui para frente Então você tem que ler o livro do Apocalipse, você tem que orar, você tem que entregar sua vida para Deus Não vá para o outro lado não, fique nos caminhos do Senhor, você precisa disso É a sua salvação, é Deus que está salvando sua vida mediante a sua aceitação Mas vamos começar, esse livro do Apocalipse é rico demais É o livro do desdobramento, da revelação, da glória de Deus O Senhor Jesus Cristo reinando sobre tudo, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus Tem se dito muitas vezes que o poder corrompe os governantes E nós sabemos disso justamente agora no que está acontecendo Mediante também esse Covid, muitas pessoas indo a óbito E muitos governadores fazendo coisas erradas e pessoas morrendo por esse motivo Por não aceitar uma coisa que é certa Às vezes o médico não pode nem fazer o que o médico quer Tem que obedecer os governantes E tem se dito muitas vezes que o poder corrompe os governantes Deve-se isto, sem dúvida, às motivações não santificadas do coração humano O coração rebelde que não está com Deus O coração que não se desdobra, não dobra o seu joelho perante a presença do nosso Deus Com Cristo, porém, não acontece o mesmo Por causa dos seus motivos santificados E o Apocalipse revela justamente essas coisas que nós estamos falando Quando o vi cair aos seus pés como morto João, na ilha de Patmos Na sua revelação, caí Quando o vi, caí aos seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra Dizendo, não temas Eu sou o primeiro e o último Aquele que morreu e que vive Está vivo, nosso Senhor Jesus Cristo O primeiro e o último Assim como o Pai, Jesus também tem a existência eterna Ele é Deus Os mesmos características divinos possuídos pelo Pai São partilhados pelo Filho João foi confortado pela certeza de que O ser que lhe apareceu não era outro Senão o eterno Filho de Deus O Senhor e Salvador Jesus Cristo Qual? Como o eu sou do Antigo Testamento Jesus também é Eu sou o Deus do Antigo Testamento Do Novo Testamento E dos nossos tempos Dos nossos dias Da nossa vida Do nosso futuro Ele é o Senhor das nossas vidas Guiará e instruirá o seu povo Eu sou o que vivo Eu sou o que vivo Fui morto Mas eis que estou vivo Para todo o sempre E tenho as chaves Da morte e do inferno É o poderio do Senhor Jesus Cristo Tenho as chaves da morte e do inferno A ressurreição espiritual E a ressurreição literal São possíveis em virtude da morte e ressurreição de Cristo Jesus retém as chaves do reino dos céus Mas ele as partilha conosco É aquele que ressuscita Os que estão espiritualmente mortos E tirará finalmente Os justos mortos da sepultura Sua graça também nos habilitará A revelar seu amor E a outras pessoas Revelaremos com certeza O amor de Deus para outras pessoas Falaremos de Cristo Falaremos de Deus Falaremos do Espírito Santo Pregamos a palavra de Deus Estaremos em constante oração Em constante testemunho O Cristo Nosso Senhor e Salvador Aquele que vive e reina para sempre Para que Pelo nosso testemunho Do que falarmos Sermos obedientes Sermos sinceros com Deus Obedecer os seus mandamentos Obedecer as suas leis Sejam assim todos levados A desfrutar A desfrutar as bênçãos Do reino de Deus E de graça E por fim A graça de Deus Também desfrutaremos Porque Deus nos dá E por fim O reino da glória De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ressurreição de Cristo Demonstra que ele tem poder Sobre a vida e a morte Por isso Por isso Por esses motivos Todos aqueles que morreram Em Cristo Jesus O Senhor ressuscitará E nos dá garantia Do seu poder Para Seu poder de salvação Para nos salvar João 10,17 Nos diz esta palavra São palavras de vida Palavra que Não precisamos ter medo De ler o Apocalipse Meu Deus Muitas pessoas Às vezes Interpretam errado Deixam as pessoas com medo Não É um livro de bênção A gente vai continuar lendo Para dar uma pincelada No livro do Apocalipse Vamos falar algumas coisas E você vai entender Que o próprio Deus Ele nos desleia Essa palavra Essa palavra é de bênção Para vocês É a palavra que você vai Levantar a sua cabeça E vai falar Puxa vida Deus ele É tão maravilhoso Que ele vai nos salvar E a redenção Está próxima Porque o Senhor Jesus Cristo Está voltando Você precisa ler A palavra de Deus Você precisa Estar em contato Com o Senhor nosso Deus Você precisa Dobrar os seus joelhos Você não precisa Ficar ouvindo Certos pastores Que só falam em dinheiro Não Vamos Vamos para Salvar Nosso objetivo É estarmos com Deus E salvar nossa vida Porque a palavra de Deus Nos diz em João 10 10 Que o Senhor Jesus Cristo Ele veio Veio para dar vida E vida em abundância Ao contrário do inimigo Que só veio Para matar Roubar e destruir Você vai querer Esta parte De ficar com o inimigo Não obedecer a Deus Dar uma de ateu Eu sou ateu Eu não creio em nada Você não crê nas árvores Na natureza Que Deus criou Nós vamos falar disso Hoje também Da garantia Que Deus nos dá Do seu poder Para a salvação Ele nos dá A garantia Deus O Senhor Jesus Cristo Nos dá a garantia Porque ele morreu Sim Mediante Aquela cruz do calvário Ele morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E ele está vivo Viu Meu amado irmão Minha amada irmã É a garantia Como você vai servir Um Deus Que as vezes Nem existe Muitas pessoas Fazem isso Errado As vezes Tem um Deus Que não existe Eles dizem Que é Deus Mas não tem nada a ver Deus é Deus Deus é todo poderoso As pessoas As vezes adoram Até animais Adoram cantores Cantoras Na sofrência Na blasfêmia Nas coisas Erradas Que fazem Meu Deus Nós temos que pedir A Deus Que tenha misericórdia Desse povo Que anda Outrora Do jeito que eles querem Usando seu livre Arbítrio Mas não é bem assim não Nós fomos criados Por Deus Para termos Um objetivo Na nossa vida Nós o adorarmos O glorificarmos Estarmos sempre Na presença de Deus Sermos realmente Filhos de Deus Porque As vezes Muitas pessoas falam Eu não gosto Nem de ir para a igreja Não gosto Não creio disso Não acredito Não quero saber disso Mas você se esqueceu Que no céu É uma igreja Tudo que acontece Na terra Tudo que você ligar Na terra A igreja é ligada Na terra Até o céu Então o céu É uma igreja Meu amado irmão Onde estaremos lá Na presença Do nosso Deus O adorando O glorificando Lembro dos quatro Vinte e quatro Anciãos Todos de joelhos Aqueles homens santos Os santos Verdadeiros santos Mesmo que morreram Nós gostamos de ir para a igreja Então você não vai gostar Do céu Porque lá no céu É assim Está certo Que a igreja Tem seus erros Aqui Tem seus erros Mas é o momento É o motivo De nós já Estarmos Indo Indo Mediante a presença De Deus Nos arrependendo Dos nossos pecados Das coisas terríveis Que nós fazemos E que não Agradam o coração De Deus Muitas coisas erradas Nós fazemos Deus sabe disso Por isso que a palavra de Deus Nos diz que Deus amou Tanto o mundo Deus amou o mundo O mundo é injusto O mundo jaz no maligno O mundo não quer saber de Deus Muitas coisas Muitas pessoas Mas existe Um povo santo Conforme o livro do Apocalipse Nos diz que O Senhor Jesus Cristo Ele anda no meio Do seu povo Anda no meio da igreja Onde dois ou mais Estiverem reunidos Ali eu estarei Diz a palavra do Senhor O Senhor nosso Deus É onipresente Quando eu falo O Senhor nosso Deus É Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Ele é onipotente Onipresente Onisciente As vezes muitos pastores Até se engasgam E esquecem De um título desse Mas ele é Ele é onipresente Onipotente Onisciente Ele é onipresente Ele está em todo lugar Que ele quiser Ele é onipotente Tem todo o poder Em suas mãos E ele é onisciente Sabe de tudo Conhece tudo Ele te conhece Muito antes de você Ter nascido Deus já te conhece Sabia o que você ia fazer Quem era você E o que você vai ser Deus sabe tudo De você Meu amado irmão E você Por acaso Você já se ajoelhou Orou E já pediu a Deus Para conhecer um pouco De Deus Também Será que você já fez isso Porque Deus Ele te conhece total Será que você se interessou Em tentar Conhecer um pouco Ao nosso Deus Para ver as maravilhas Que Deus faz Na nossa vida Quando nós nos dobramos Nossos joelhos Quando nós oramos Estamos na presença De Deus O que Deus faz Por nós Meu Deus Nós estamos vivos Hoje Graças a Ele Graças ao nosso Deus Que Ele é o dono Da nossa vida Ele é o Deus Da vida É difícil Às vezes A gente entender Mas meu amado irmão Neste livro No qual Não vamos continuar Então Vamos Porque são palavras De bênçãos Meu amado irmão Meu amado irmão Não tenha medo De ler o livro Do Apocalipse É o livro de bênçãos É o livro da revelação É o livro Onde você vai Às vezes você quer Fazer uma coisa Mas você não vai fazer Porque você está com a venda Nos seus olhos Então você fala Eu não vou fazer Outro conselho De outra pessoa Vai por ali E você vai ouvir a pessoa Aí você às vezes Cai no buraco Não faça isso Você tem que estar Mediante A palavra de Deus Olha Deus nos ama Tanto Que no final dos tempos Muitas coisas vão acontecer No livro do Apocalipse Fala E são assim Foros que já aconteceram Desde a primeira igreja Até a última igreja Das sete vezes Do Apocalipse A primeira igreja Nos tempos lá Mas vai indo Vai indo Vai indo E chega aqui Nos nossos tempos A última igreja O qual o Senhor Diz que Ou frio ou quente Morno não Porque sim Eu vou me tartar Cheio da minha boca Assim diz o Senhor Então essa sétima igreja Nos nossos tempos É a igreja Que está acontecendo hoje Mas Deus Mesmo assim O Senhor Jesus Cristo Ele passeia no meio da igreja Para corrigir Para elogiar Partes que o Senhor No começo Já elogia Olha Você realmente Está fazendo certo É isso 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 Parabéns Para você É assim que eu quero Desse jeito Mas por outro lado Você está fazendo isso É errado Isso Por isso que na nossa igreja Nos nossos tempos O Senhor já chegou Ou quente ou frio Morno não Então as igrejas Elas implantam As suas doutrinas Que às vezes Não tem nada a ver Com o evangelho de Deus Por isso que eu falo Para você Você precisa Da palavra de Deus Na sua mão Você precisa Mas não seja rebelde Você tem que Você está na igreja Você tem que respeitar As normas da igreja E do pastor Aí você se acerta Com Deus depois Se você estiver na igreja Porque nem todas São certas Existem igrejas Boas, ótimas Que pregam Geralmente O verdadeiro evangelho De Cristo Evangelho genuíno Mas tem igrejas Que distorcem tudo Então tome cuidado Para você não adorar Um Deus errado Ficar fazendo coisas Que não agradam O coração de Deus Obedecendo As normas da igreja Você tem que tomar cuidado Porque é sua vida Que está em jogo É sua vida Porque Deus Ele vai salvar A nossa vida Ele já nos salvou O Senhor Jesus Cristo Mediante a cruz do calvário Já nos salvou A nossa vida Agora é nosso livre-arbítrio Vamos ver o que nós vamos fazer Se nós vamos obedecer O que o Senhor Jesus Cristo Pede na sua palavra O que Deus pede O que o Espírito Santo Torque no nosso coração Para não fazermos Coisas erradas Conforme o apóstolo Paulo nos dizia Essas coisas aqui São boas É ótima para fazer Mas o meu coração Não deixa fazer Eu não faço Eu faço as coisas Que são ruins Que não agradam a Deus E quem foi? Saulo Saulo foi o matador De cristãos O Saulo O grande Saulo E Deus O Senhor Jesus Cristo Tornou o Paulo O pequeno Mas foi um grande homem Um dos maiores missionários Que teve O pequeno Paulo Paulo significa pequeno Então aconteceu isso aí E Deus quer fazer A mesma coisa Na sua vida Ele quer transformar A sua vida Para que você seja Uma pessoa melhor Para que você esteja O adorando O glorificando Esteja na presença de Deus Porque Deus Ele te ama Meu amado irmão Meu amado irmão Deus te ama Você as vezes É ateu Fala coisas erradas De Deus Blasfema E muitas coisas Muitas pessoas Hoje fazem isso É triste a gente saber disso Mas muitas pessoas Fazem isso E principalmente agora Nos tempos de Covid Que aconteceu Essa tragédia Em todo mundo Esse maldito Covid Está repreendido Em nome do Senhor Jesus Cristo O sangue de Jesus Teu poder Para nos limpar Para nos livrar De todo o mal Conforme diz No Salmo 91 Versículo 10 Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda A tua casa Porque Deus enviou Seus anjos Para que te protejam Em todos os teus caminhos Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua casa A tua tenda Então entenda Essa palavra Deus nos livra De tudo Não foi porque Foi escrito Lá pelo servo de Deus Davi Não É pra nós A palavra de Deus Ela se renova A todo instante A cada dia Então como eu estava Falando pra você Muitas pessoas As vezes blasfemam O nome de Deus Aí nós temos que Fazer o que? Nós temos que orar Assim como o povo Matava cristãos Que era contra a igreja Nós precisamos orar Por essas pessoas Para que Deus tenha Misericórdia em Deus E transforme O coração dessas pessoas Para que eles Aceitem Ao Senhor Jesus Cristo Porque no final Dos tempos No julgamento Todos os joelhos Se dobrarão Todos Autoridades Olha só Depois disso Vim quatro anjos Em pé Nos quatro cantos Da terra Retendo os quatro ventos Da terra Retendo os quatro ventos Da terra Para que nenhum vento Soprasse sobre a terra Nem sobre o mar Nem contra a árvore Alguma Nem contra a árvore Alguma Vi outro anjo Subir Do lado Do sol Nascente Tendo O selo Do Deus vivo E clamou Com grande voz Aos quatro anjos Os quatro anjos Que estavam Nos quatro cantos Da terra Quem fora dado Assim Quem fora dado Que danificassem A terra E o mar Dizendo Não danifiqueis E nem danifiques A terra Nem o mar Nem as águas Até que O selemos Na sua fronte Os servos Dos nosso Deus Os servos Dos nosso Deus Os quatro cantos Da terra Às vezes nós falamos Leste Oeste Sudeste Centro Sul Têm quatro cantos Da terra Mas a terra Não tem quatro cantos Se a terra É redonda Não tem Mas Na palavra de Deus Nos diz Que os anjos Ficavam nos quatro cantos Da terra Para Provavelmente Proteger a terra De tudo Quando vem aqueles Tufão Do lado dos Estados Unidos Aqueles furacão Tudo é vento Pesar derrubar tudo E nós Às vezes Até que a gente Fica com medo Dos ventos Porque Casa descampada Essas coisas A gente tem Mas a gente ora E pede a Deus Proteção Então Não danifiqueis a terra O que é isso? É o desmatamento Desmatam a terra A natureza Que Deus criou Com tanto amor Deus criou As coisas A terra As nascentes Que é a água Muitas coisas Tudo Deus criou tudo E quem que danifica? Um homem O homem acaba com tudo O homem é terrível E o Senhor diz Não danifiqueis a terra Nem o mar Nem as árvores Ou a floresta Até que selemos Na sua fronte Os selos Do nosso Deus Ouvi o número Dos que foram Assinalados Com o selo 144 mil De todas as tribos De Israel Já falei disso Nos capítulos antes As 12 tribos De Israel Os 24 anciãos E os 12 discípulos Os 12 apóstolos Teve um pregador O pastor Que falou Que eram 12 tribos As 24 anciãs Eram as pessoas Que foram salvas Quando o Senhor Jesus Cristo Morreu na cruz Que ele ressuscitou Quando ele ressuscitou Se levantou-se também 24 anciãos E foram Para adorar Diante do trono de Deus Eu não acredito muito Nessa parte Não sei não Porque é o que eu falei Um prega uma coisa O outro prega outra Você retém o que é bom Eu não sei tudo Eu sou simplesmente Seu irmão em Cristo Jesus Seu irmão Lutter Lins Então Mas eu não concordei muito Com essa parte Não porque existem As 12 tribos de Israel É o que muitos pastores Muitos estudiosos Da Bíblia pregam As 12 tribos de Israel Né Dos filhos de Deus Muitas tribos 12 tribos E a gente sabe Já é famosa já As 12 tribos de Israel Né E também O que acontece Os 12 apóstolos de Cristo Que foram fiéis ao Senhor Nosso Deus Né Os 12 discípulos Então dá 12 12 24 Então eu acho que Não tem mistério aí Não são as pessoas Realmente quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou Ele ressuscitou A muitos Sim Ressuscitou a muitos Que no momento Em que o Cristo De Deus Ressuscitou Muitos foram ressuscitados A gente sabe disso Mas Eu acredito que seja Das 12 tribos As 12 tribos de Judá Havia 12 12 mil assinalados Da tribo de Rubem Da tribo de Gade Da tribo de Asser Naftali Manassés Simeão Levi Isaac Da tribo de Zabulon Também da tribo de José 12 mil Cada tribo 12 mil E da tribo de Benjamim 12 mil Assinalados E tem muito mais Depois dessas coisas Olhei E uma grande multidão Que ninguém podia contar Muitas pessoas falam que Às vezes Tem uma religião Que prega Que só será salvo Dos 144 mil Como eu falei aqui agora Dos 144 mil Seriam salvos Mas aí já tem um contraste aqui Porque Inclusive essa religião Já passou dos 144 mil Seguidores Se for assim Então muitos vão ficar de fora Então não bate Uma coisa com a outra Então não são 144 mil Porque aqui Depois Apocalipse 7 Versículo 9 Depois dessas coisas Olhei E eis que uma grande multidão Que até a palavra de Deus Nos diz que Nem Como se fosse grão de areia Que ninguém podia contar De todas as nações Tribos Povos Línguas Que estavam Em pé Diante do trono E na presença Do cordeiro Eles já estavam lá De pé Diante do trono De Deus E em presença Do cordeiro Trajando vestes Brancas Compridas E com a palma Das suas mãos E clamavam Com grande voz Salvação Ao nosso Deus Que está sentado Sobre o trono E ao cordeiro E em todos os anjos Estavam de pé A todos os anjos De pé Ao redor do trono E dos anciãos E dos quatro seres viventes E prostraram-se Diante do trono Sobre os seus rostos E adoraram a Deus Dizendo amém Louvor e glória E sabedoria Ações de graça E honra E poder E força Ao nosso Deus Pelos séculos Dos séculos Amém Glórias a Deus Glórias sejam dadas Ao nosso Senhor Palavras Que nos fortalecem Palavras Que nós temos que Abrir a nossa boca Abrir a nossa boca E professar Essas palavras maravilhosas De poder De autoridade Que o nosso Deus Ele é digno De honra Digno de glória Digno de poder De tudo De adorarmos a Deus De tudo Graças Honra Poder Força Ao nosso Deus Pelos séculos Dos séculos A sabedoria O louvor O amém E a glória Sejam todos Ao nosso Deus Ao momento Em que nós dobrarmos Os nossos joelhos E adorarmos também Mediante Estaremos lá também Assim olha Durante Assentando-se o trono E ao Cordeiro Deus no seu trono Jesus Cristo Assentado também Junto com o Senhor Deus Porque o Senhor Jesus Cristo E Deus E o Espírito Santo São o mesmo Todos os anjos Estavam em pé Ao redor do trono Os anjos em pé Os anciãos E também os quatro seres viventes Se prostraram diante Do nosso Deus E o adoraram Que palavra Eu gosto de ler Palavras assim Que você tem uma visão João teve Mas Deus pode também Te dar uma visão De você entender As coisas maravilhosas Que estão acontecendo No céu Estão acontecendo Coisas que Às vezes as pessoas Dizem que É não é bom Você ler o livro do Apocalipse Que é um livro assustador É nada É um livro de bênçãos É um livro de revelação Eu tinha medo também De confessar Não queria nem ler o Apocalipse Meu Deus Mas é um livro de bênçãos Para nossas vidas Meu amado irmão Minha amada irmã É maravilhoso Podermos estarmos Diante da presença de Deus Falando essas palavras Que eu acabei de falar Para você A quem dera Se todos falassem Todos se ajoelhassem Dobrassem seus joelhos Se tivesse um momento De Um momento de paz Um momento de reflexão Em sua vida E se tivesse um momento De oração Na presença de Deus O mundo seria melhor Jamais se implantariam Esses sistemas Que eles querem implantar No mundo Porque às vezes Nós não vamos poder fugir De isso aí não Porque está na palavra de Deus E Deus Ele conhece tudo Como eu falei Ele é ciente Ele é potente Ele é presente Ele sabe de tudo E muitas coisas Que vão acontecer Mas Deus nos deu um alerta Para que nós Nos prepararmos Estarmos Mediante a presença Quem esperava esse Covid Né gente A palavra de Deus Mateus 24 Nos diz As pestilências As pestes Todas as coisas Que já aconteceram Mas Deus deu vitória Deus dá vitória Para você Você tem que estar com Deus Não vá na onda do mundo Não vá na onda de pessoas Não É Deus Você tem que estar 24 horas Em contato com Deus Deus é Espírito Você não precisa ficar Abrindo a boca das esquinas Como os fariseus não Mas em Espírito Você pode orar ao Senhor Pedir proteção Para a sua vida Pedir para que Deus Fortaleça a sua fé Para você estar Diante da presença de Deus No fim dos tempos O Senhor nos diz Na sua palavra Que a fé de muitos Se esfriarão Você às vezes Vai abandonar até a Deus Não vai acreditar Você vai perder A sua salvação Você vai perder Você quer só Essa vida Que a gente Tem uma limitação aqui Ou quer morar eternamente Com Deus Viver aos pés do Senhor O adorando Glorificando No paraíso O paraíso Mediante a palavra Pode ser Voltará E você vai estar lá Mediante Passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras Jamais passarão Diz assim O Senhor nosso Deus A palavra de Deus Ela não passa Jamais passará Ela é eterna Assim como Deus Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo São eternos A palavra de Deus É eterna Passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras Jamais passarão Diz o Senhor Então meu amado irmão Minha amada irmã É coisa grande Não é coisa pequena Não Você às vezes Adora um Deus errado E você faz coisas erradas Não agradecendo A Deus Por tudo que Ele faz Em sua vida Adorando Deus errado Aí você está Entristecendo O coração de Deus Israel adora um Deus Olha o que está acontecendo lá Já estão tirando até a máscara Está acabando o Covid Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória Sejam dados ao nosso Deus Enquanto isso No nosso Brasil Muitas pessoas Lembram de falar Todos Eu respeito Respeito a religião de todos Não tem seu livre arbítrio Ninguém pode julgar ninguém Não é para julgar Quem vai julgar é Deus Deus que vai julgarmos Mediante o tribunal de Cristo Mas nós temos que entender Uma coisa Quando buscamos ao verdadeiro Deus A um só Deus O verdadeiro Deus O nosso Deus O eu sou Assim diz ele O pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que enviou-nos o Espírito Santo Para cuidar da gente Para a gente não fazer Justamente o que estamos fazendo De errado Se você está fazendo coisas erradas Não está obedecendo a palavra de Deus É porque você não tem A presença do Espírito Santo Na sua vida Peça então Para que o Espírito Santo Habite no seu coração E você tenha O seu caminho certo Jesus é o caminho A verdade e a vida Nós precisamos adorar A um Deus Só um Deus O Deus De Abraão Isaac Jacó O Deus de Israel O Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esse é digno De ser adorado Nós precisamos adorar Buscar só a Deus Só o único Deus Para que a nossa vida Seja repleta de bênçãos Nós quando buscamos Um outro Deus Um Deus de madeira Um Deus de estátua Um Deus de gesso Um Deus ídolo Um Deus cantor Um Deus Então isso não funciona Sabe Ouvir palavras de pessoas Que não tem comunhão com Deus Não adianta Você está regredindo Mas se você progredir Para o lado de Deus Você está regredindo Para o lado do inimigo Então precisamos Do meu amado irmão Dobrar os nossos joelhos A um só Deus O Deus todo poderoso Que está no céu Esses outros deuses Que vocês adoram Que às vezes Dobram os joelhos Faz estátua Onde eles estão? Meu Deus do céu Você tem a garantia De que Um dia Esse Deus Que você adora Vai ressuscitar Sua vida Vai te dar salvação Você tem certeza? Eu vou rasgar o verbo mesmo Eu vou rasgar o verbo mesmo Porque você não vê Deus Você não vê o Senhor Jesus Cristo Você não vê o Espírito Santo Mas eles estão aí com você Te protegendo Te ajudando Mostrando a verdade Para você Mas você às vezes Está no mundo Você está cego Assim como você não vê o vento Você não vê o sol O sol você vê Mas você não vê o vento Você não vê o ar Você vê o sol Mas ele está aí para você também Que é justo O injusto Seja para quem for A chuva Glória a Deus O vento Tudo Deus nos dá tudo A natureza As florestas As áreas Para que nós possamos viver O alimento Vem de tudo Tudo vem das mãos Do nosso Deus Para nós Então precisamos entender Que Deus Ele está conosco E mais ainda O maior amor de Deus O maior amor de Deus E do Senhor Jesus Cristo Eu vou sim O Senhor Jesus Cristo Falou Vou O Pai Falou para ele Filho Vai lá salva esse povo Porque nós somos seres humanos E só Um ser humano Que poderia Fazer tudo O que o Senhor Jesus Cristo Fez Para nos salvar Então ele tornou-se homem Deu sua vida Por nós Passou tudo O que nós passamos Para nos salvar Gente Animal não adiantava mais Não adianta animal Então o Senhor Jesus Cristo Veio Deus enviou O seu único filho O filho do seu amor Para que todo Aquele que nele crer Não pereça Mas tenha vida Eterna Enviou o seu filho Para morrer Por você E o Senhor Jesus Cristo Aceitou Morreu por você Na cruz No madeiro Entregou sua vida Para você adorar O outro Deus Precisamos Nos dobrar Mediante a presença Do único Deus Por isso Que nós estamos Sofrendo as consequências Adoram muitas coisas Eu não vou falar Deuses não Vou falar coisas Adoram coisas E esquecem de Deus Isso é ruim É triste Para a natureza Do homem E justamente Para o nosso mundo Tem lugar Que adora Vaca Adora Cobra Adora Cavalo Meu Deus do céu Para com isso Então gente Vamos abrir Por isso que o evangelho Será pregado O evangelho de Cristo Será pregado A todas as nações A todo mundo Vai chegar aí O evangelho Se você não ouviu ainda Você vai ouvir Vai ser pregado A todas as pessoas E quando todos Estiverem conhecidos O evangelho de Cristo Vão decidir Vão decidir Nas suas vidas Se vão aceitá-lo Ou se vão rejeitá-lo Aí sim Estará bem próximo Já o fim O Senhor Jesus Cristo Estará voltando Meu Deus Ó Senhor Abrei Ó Senhor A mente Dessas pessoas No qual Às vezes Não te conhece Não te reconhece Como o único Deus E o único salvador Nas nossas vidas Senhor Tende misericórdia Ó meu Deus Ó Espírito Santo Espírito Santo De Deus Entra no coração Dessas pessoas E clareia a mente Deles Para que possam entender Que tu és digno De toda honra Todo louvor De dobrarmos Nos nossos joelhos E orarmos As orações Do justo Das pessoas que oram Estão com o Senhor Nosso Deus Estão mediante A presença de Deus No seu trono Mas Quando oramos As pessoas erradas Deus não recebe Você não está orando Para Deus Você está orando Para uma estátua Para um camelo Para um cavalo Uma vaca Não sei Um ídolo de gesso De ouro Bezerro de ouro Sei lá o que for Mas Deus não recebe Porque você não está orando Para Ele Então você precisa Mudar a sua oração E aceitá-lo Desde a fundação do mundo Até hoje Existem muitas coisas erradas As pessoas esquecem Daquele que dá vida Aquele que pode nos dar a vida Nos dar a salvação Nos proteger De todo o mal O mal existe Nós vamos chegar lá Hoje não Mas no próximo programa Acho que a gente já fala Sobre o mal que existe Porque existe o mal E quem protege nós É Deus Que nos protege De todo o mal Justamente através Dos seus anjos Justamente dos quatro Cantos da terra A terra não tem quatro cantos Mas Deus Ele consegue Ele tem todo o poder De sua mão Ele consegue ver os anjos Nos quatro cantos da terra Conforme diz a palavra E um dos anciãos Me perguntou Estes que trazem As compridas vestes brancas Quem são E quem são eles E de onde eles vieram Respondi-lhe Meu senhor Tu sabes Diz-me ele Estes são Os que Vêm da grande tribulação No caso O nosso povo Nossos tempos Que serão salvos Que passarão Pela grande tribulação Estaremos diante Da presença de Deus E levaram Suas Lavaram E levaram As suas vestes As branquearam No sangue de Cristo No sangue do Cordeiro Por isso Estão diante Olha só Estão diante Do trono de Deus E os servem De dia e de noite No seu santuário Está vendo Falei para você E os servem De dia e de noite No seu santuário Você não gosta da igreja? Lá você vai ter que fazer isso Se você for salvo Mediante a aceitação Do Senhor Jesus Cristo Olha onde estão Essas pessoas Que Que lavaram As suas vestes No sangue do Cordeiro Vestes brancas Mudaram Já Nem O pecado Foi exterminado Por isso Estão diante Do trono de Deus Porque você não pode Chegar mediante A presença de Deus Não tem como Cheio de pecado Não existe isso O pecado é profano Deus não se mistura Deus não aceita o profano E estão diante Do trono de Deus E o servem De dia e de noite No seu santuário Que maravilha De dia e de noite É uma igreja Como eu falei E aquele que está Sentado sobre o trono Estenderá o seu Tabernáculo Sobre eles Nunca mais Terão fome Glória a Deus Nunca mais Terão sede Glória a Deus Nem cairá Sobre eles O sol E nem calor E nem calor Algum Porque o cordeiro Que estava no meio Jesus Cristo Que está no meio Diante do trono Os apacentará E os conduzirá As pontes De água Da vida E Deus Le enxugará Dos olhos Toda lágrima Lembra da parte Que Jesus Estava com a mulher E a mulher Samaritana E disse Você me dá água Eu bebo Mas da água Que eu lhe der E você beber Nunca mais Na sua vida Você terá fede Nunca mais Você terá sede É justamente Deus Enxugará Dos nossos olhos Toda lágrima E A água Da vida É Jesus Cristo Meu amado irmão Minha amada irmã Nossa Não tenho nem palavras Para falar O quão maravilhoso Quão maravilhoso É este livro Do Apocalipse Todas as coisas Que acontecem Neste livro Do Apocalipse Que nos retrata Nos diz que Sobre a salvação Que Deus Ele realmente O Senhor Nosso Deus Ele está conosco Mediante a nossa aceitação Precisamos Dobrar os nossos joelhos E o mais importante Da nossa vida Se você Você que está me ouvindo aí Você ainda não aceitou O Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Proteja a sua vida Proteja a sua casa Proteja a sua família Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Dobre os seus joelhos Pode ser agora Ou vá até Uma igreja Uma igreja séria Procure o pastor E fale com ele Pastor eu quero aceitar O Senhor Jesus Cristo Como meu Senhor e Salvador Na minha vida Faça isso Meu amor e irmão Não perca tempo As coisas estão ficando difíceis E muitos se salvarão Mediante aqueles Que aceitarem O Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Porque Deus já te aceitou Deus te ama Deus entregou Jesus Por você Ele morreu na cruz Para a sua vida Para te salvar Perdoar os seus pecados Está sempre com você E você está rejeitando Não faça isso Coisas melhores Virão ainda Virão coisas melhores Passaremos por problemas Sim Ninguém é perfeito Que não vai passar Em problema nenhum Mas Deus é o nosso general Nosso general é Cristo Jesus Ele está na frente do exército Ele está no combate Ele é vencedor Os outros são derrotados Mas ele é vencedor E ele está à frente Nos protegendo De todo o mal Meu amado irmão Minha amada irmã Consciência Tenha consciência na sua cabeça E saiba que Deus está com você Deus não te abandona De maneira nenhuma Ele está te protegendo Você está vivo Mediante a graça de Deus Que o Senhor nosso Deus Continue nos protegendo Nos abençoando Em momentos difíceis Em momentos de covid Em momentos de pestilência Deus no comando Que Deus possa nos abençoar Proteger sua casa Proteger sua família Proteger a todos Meu amado irmão Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Eu faço É o pedido que eu faço Não tem igreja aberta Dove os seus joelhos Lá no seu quarto Dove os seus joelhos E ore a Deus Deus vai te responder E aceite ao Senhor Aí você começa a fazer A sua caminhada na igreja Para se você se fortalecer No evangelho Não se preocupe Com as pessoas Não, não É só Jesus Cristo As pessoas que vão para a igreja Por motivo de outros Por amizade Geralmente não ficam Mas quando você vai para a igreja Aceitando a Jesus Cristo Entregando sua vida O seu coração para Ele E você continua firme Até o fim Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Você precisa ir até o fim Porque nós já estamos Nos tempos do fim Tá bom? Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Te proteja Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanternense Que está fazendo Esta programação Para te dar um alerta Para abençoar a sua vida Com palavras boas Palavras dignas De honra E de toda glória Ao nosso Deus Tá bom? Que a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com você E até o próximo vídeo Tá? Quero fazer um pedido Para você Inscreva-se no canal Me ajude aí Tá? Meu amado irmão Minha amada irmã Família Brasileira Inscreva-se no canal Nós estamos aí Com poucas visualizações Mas o trabalho Não vai parar Atingiu uma alma Glória a Deus Atingiu duas Três Cinco Dez Vinte Glórias Sejam dadas Ao nosso Senhor É glória dele Gente Não é de ninguém É dele A glória de Deus Tá bom? Então inscreva-se Clica no sininho No gostei Ajuda aí Que o YouTube Também ajuda a gente Tá bom? Paz do Senhor E até o próximo programa Tchau, tchau Vida de amor Vida de amor Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto